Já aconteceu com você de falar de uma forma com uma pessoa e ela entender de outro jeito? Já. Com quem já aconteceu? Isso costuma acontecer com muita frequência, não é verdade? A gente está falando de um assunto e a pessoa entende outra coisa. E isso acontecia com Jesus também. O Senhor Jesus, ele multiplicava pães e peixes, curava, libertava, mas o objetivo dele sempre foi a salvação. Sempre foi, embora no seu caminho para a cruz, ele curou, ele libertou, ele transformou, ele ajudou as pessoas. O objetivo principal era a cruz, era a salvação. Então, na igreja, nós temos isso. Por exemplo, amanhã, segunda-feira. Quem vem segunda-feira? Qual o objetivo da reunião de amanhã? Prosperidade. Está errado buscar prosperidade? Claro que não. Ele trouxe vida e vida com abundância. Terça-feira é o quê? Cura. Pastor João faz o corredor para curar. Quinta-feira é o quê? Terapia do amor. Pastor Anderson está aqui com a esposa para abençoar a vida amorosa de vocês. Sexta-feira é o quê? Libertação. Pastor Lenaldo está aqui para colocar o diabo para fora. Amém? Sábado é o quê? O jejum dos impossíveis. O pastor Peterson, em jejum, combate as castas. Domingo tem oração de família, tem oração de casais, tem isso, tem aquilo. Mas o principal objetivo da igreja e do Senhor Jesus, qual é? Salvação. Mas as pessoas entendem quando falam de prosperidade. Elas sabem onde quer chegar. Eu quero vencer, montar meu negócio, ter minha casa, ter isso, ter aquilo. Sabe onde ela quer chegar. Quando se fala de saúde, ela sabe o que ela quer. Ela quer ser curada. Não quer mais tomar remédio. Quer acabar com essa enfermidade. Na quinta-feira, ela sabe o que ela quer. Ela quer casar. Ou quer o marido de volta, a esposa de volta. Mas quando chega na salvação, ela não sabe bem o que ela quer. É incrível como as pessoas entendem o linguajar da fé conquistadora. Mas quando se fala da fé salvadora, a gente sempre esbarra em alguma coisa. Jesus estava falando sobre a importância do Espírito Santo. Leia um versículo anterior. Versículo 12. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis falar. Jesus estava aqui falando do espiritual. Como que o Espírito Santo ensina a pessoa a falar, a se portar. Aí, diz assim. E disse-lhe um da multidão. Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. A painel de herança de família é uma guerra desgraçada, não é? Sim ou não? Eu já vi família se desmanchar por causa de uma casa, por causa de um carro, por causa de um dinheiro. Aí depois a pessoa pergunta assim. Por que eu ainda não recebi o Espírito Santo? Onde eu estou errando? Às vezes não é nenhum pecado, não é nenhum erro. É porque ainda não priorizou o Espírito Santo. Aí diz assim. Versículo 14. Jesus puxou a orelha dele na frente de todo mundo. Quem foi que me colocou de juiz? Estou falando de uma coisa sagrada e você está pensando em dinheiro, rapaz? Eu, hein? A vida de uma pessoa não é o dinheiro que ela ganha. A vida de uma pessoa não é as conquistas que ela tem. A vida de uma pessoa é muito mais do que isso. Aí ele propôs uma parábola. Dizendo. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Então ele já era rico, plantou e foi um ano que deu tudo certo. Que produziu mais do que ele esperava. Versículo 17. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo. O que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. O problema dele, pessoal, era lugar para guardar o dinheiro. O problema dele era lugar para guardar o produto que foi produzido pela terra dele. O problema dele era administrar a quantidade de riqueza que ele tinha. E ele arrazoava com ele. Ele pensava com ele. O que eu faço? Você sabe que a pessoa com quem você mais fala é você mesmo, né? Toda hora você está falando com você. Toda hora você diz. Você vai vestir a roupa, você diz. Hum, será que eu... É só aquela. Você fala com você. As decisões que você toma, você pergunta para você mesmo sobre a sua opinião. Sim ou não? Tudo sem falar. É tudo aqui. Tem gente que fala. E disse... Versículo 18. Disse para quem? Disse para ele. Farei isto. Derrubarei os meus celeiros. E edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Ele teve uma ideia excelente de derrubar os celeiros dele, que eram pequenos, e construir maiores. Olha que ideia boa. Olha que ideia boa. E teve disposição para fazer isso. Tem gente que tem disposição para começar um novo negócio. Tem gente que tem disposição para começar um novo relacionamento. Mas não tem disposição para começar com Deus. Para chegar diante de Deus e destruir o velho homem e refazer um novo homem. Ela tem disposição, às vezes, para ir para uma outra cidade, para um outro estado, para um outro país e recomeçar. Mas, às vezes, não tem disposição para chegar diante de Deus e falar assim... Deus, tira de mim tudo o que não presta e me faz de novo. A alma não come comida. O alimento da alma é outro. A alma não sente conforto ou desconforto com a roupa que você veste. O corpo, sim. Você já botou uma camisa que ficava pinicando? Quem já colocou? Aí, o que você faz? Você tira e bota outra. Porque o seu corpo se incomoda com as coisas ligadas ao corpo. Por exemplo, quando você pega um ônibus lotado, quem fica desconfortável? É o corpo ou é a alma? É o corpo. E se você vier com o seu carro, com o ar-condicionado ligado, quem é que sente conforto? O corpo ou a alma? Se você deitar num colchão duro, no chão, quem vai sentir o desconforto? O corpo ou a alma? O corpo. E se você deitar num colchão super gostosinho, quem vai sentir conforto? O corpo. Não tem nada a ver com a alma. Olha a cegueira espiritual. Ele entendia de muitas coisas, mas não entendia nada da vida espiritual. e é o que acontece com muita gente. Ela entende de muita coisa, mas da vida espiritual ela não entende? Não entende nada. Olha o absurdo. Alma. Descansa, come, bebe e fogo. Meu Deus do céu. A alma come? A alma bebe? Por isso que o mundo está do jeito que está. As pessoas não entendem o que Jesus fala. Eu já vi gente deturpar até palavras de Jesus para validar um comportamento pecaminoso. Eu já vi gente dizer que o homossexualismo é bíblico. Porque está escrito amai-vos uns aos outros. Eu já vi gente validar o uso de droga com versículo solto. Cuidado com versículo solto. Jesus foi tentado no deserto pelo diabo com versículo solto. Cuidado. Você tira um texto do contexto e inventa um pretexto. Cuidado. Hoje a gente tem muito cristão de caixinha de promessas. Leu a Bíblia hoje? Li. Aí puxa um versículo que leu na caixinha de promessas. Pelo amor de Deus. É por isso que tem muita gente nas igrejas, de uma forma geral, enganadas. Enganadas. E ainda diz assim, não, eu sou de Deus porque eu prosperei. Não tem nada a ver. Ah, eu sou de Deus porque eu salvei minha família, trouxe minha família para a igreja. Não tem nada a ver. Esse camarada que a gente está lendo da Bíblia, que Jesus falou, pensava que era super inteligente, super esperto. Mas olha o que Deus falou para ele. Vê o... Vê o ouvinte. Mas Deus lhe disse, parabéns, você é muito inteligente. Hã? O que Deus falou para ele? Hã? Você sabe o que é Deus chamar uma pessoa de louca? Louco. Você é louco. Você é louco. Você é desajuizado. Você é insensato. Você é ignorante. Olha o que Deus falou para ele, louco. Essa noite te pedirão a sua alma. E o que tens preparado, para quem será? Hã? Você vai morrer hoje e tudo que você preparou vai ficar para quem? Tudo que você se esforçou tanto vai ficar para quem? Tem gente que começou 2020 cheia de planos. Não, esse ano eu vou mudar de casa, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou aprender um idioma, esse ano eu vou casar, esse ano eu vou isso, eu vou aquilo. O ano foi passando e todos os projetos dela foram ficando para trás. Fora as pessoas que morreram, esse ano, sim ou não? Quem conhece alguém que faleceu esse ano? Alguém que era próximo, ligado, que faleceu? Faz assim, eu também. Eu também. Pessoas que morreram, morreram de covid. Pessoas que morreram de outras doenças, ou de acidentes. Uma senhora tinha acabado de receber um valor alto, tinha feito planos para esse valor, três meses morreu. Morreu salva. Graças a Deus morreu salva. E o dinheiro dela? Tem gente que comprou um carro parcelado e morreu, e o carro está aí. As parcelas também. Louco. Louco. O dinheiro fica, a casa fica, o carro fica. Fica ou não fica? É loucura, pessoal. Ah, bicho, só está dizendo que eu tenho que viver ao Deus. Não, não é isso. Eu estou dizendo que você tem que ter prioridade. E que a sua prioridade tem que ser a sua vida com quem? Senão você é louco. Isso não sou eu que estou falando. É Jesus que está dizendo. Louco. O que me deixa mais revoltado, o que é mais triste, o que foi pior para esse homem, não foram as coisas que ele deixou para trás quando morreu, mas o que ele ia ter pela frente. Uma eternidade sem Deus. Pessoal, a gente vai morrer. Ou não vai? Vai morrer. Todos os milagres, todos eles, têm o seu prazo de validade. A saúde que você recebe de Deus, daqui a pouco vai embora. Porque a própria idade vai se encarregar. A gente vai vencer todas as doenças, menos a última. É, a última vai levar a gente. Sim ou não? Ou não vai morrer? Vai ficar por aí para sempre? Não vai. A gente vai vencer todas as batalhas, menos a última. Contra a morte, a morte vai vir. Só que para quem estiver com Jesus, não vai ser chamado de louco. Vinde. É o que eu quero ouvir. Servo bom e fiel. Entra no gosto do teu Senhor. Amém? Amém? Você quer ser chamado de filho ou de louco? Então deixa de ser louco. E age como filho. É, ué. O bicho fala assim, não falo. O bicho só está sendo duro. Dura é ir para o inferno, meu cara. Duro não sou eu, não. Dura é o inferno. Dura é você não ouvir a verdade e depois não poder sair do inferno. Qualquer lugar que você mora e que você não goste e que você queira sair, você pode sair. Quem já mudou de uma cidade ou de um bairro porque não gostava de onde você morava? Ninguém muda do inferno, não. Quem está lá vai ficar lá. Quem vai para lá não sai nunca mais. Eu que não vou para lá. Eu não sou louco? Eu, hein. Bicho, eu não quero ir. O que eu tenho que fazer? Abrir mão do pecado. Priorizar Jesus. Você pode até ganhar dinheiro. Você pode até prosperar. Você pode até ter uma lista daquilo que você quer. Mas o primeiro item da lista tem que ser. A sua salvação. Amém? A sua vida com Deus. Se você precisar abrir mão de todo o resto da lista para manter a salvação, faça isso. Não seja louco. Igual esse homem. Olha o que mais que Jesus falou. Versículo 21. Leia alto. Eu queria que você lê esse alto. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Pula para o versículo 31. Buscai antes. Então existe uma ordem. E antes vem o quê? O reino de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele vai acrescentando tudo na sua vida. Quando antes você busca o reino de Deus. Amém? Tem gente que faz igual esse homem aqui da parábola que Jesus conta. Faz o inverso. Busca primeiro as outras coisas. É louco. É louco. Ao longo da sua vida você vai errar muito com os outros. E vai errar com Deus também. E Ele sempre vai te perdoar. Por que você não pode perdoar? Se Deus que é Deus te perdoa? Não te condena? Por que você não perdoa? Isso é orgulho. Louco. Isso é loucura. Se você não fosse de Deus, de repente você seria pior do que a pessoa que te feriu. Sim ou não? Perdoa. Só quem está perdendo é você. O Pai Nosso, Ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Já pensou? Se você fosse perdoado da maneira que você perdoa? Jogando na cara? Porque tem gente que até perdoa, né? Entre aspas. Mas joga na cara e vomita um monte de coisa. Eu te perdoo. Mas você sabe, né? A culpa foi sua. Eu te perdoo, infeliz. Isso não é perdão. Isso não agrada a Deus. É louco. É louca. Perdoa. Se perdoe. Peça perdão. O orgulho te impede de te aproximar das pessoas e o orgulho te impede de te aproximar de Deus. Se esse camarada tivesse sido só um pouquinho humilde e pensado só um pouquinho, eu estou me esforçando tanto para construir, quando eu deveria me esforçar para me aproximar de Deus. O rapaz que começou esse assunto com Jesus, o Senhor, julga a minha causa contra o meu irmão, me dá a minha herança, deve ter ficado com a vergonha. É ou não é? Porque Jesus chamou ele de louco na frente de todo mundo. Sim ou não? E de repente você está sendo chamado de louco, não por mim, eu não estou chamando você de louco, não, eu estou chamando de louco, quem Deus chamou de louco, quem age assim. Não, não, é para você parar de ser louco. Então agora, nessa oração, esquece marido, esposa, filho, neto, esquece. Você vai se limpar, você vai pedir perdão para Deus, vai liberar perdão para quem você tem que liberar. E vai preparar o seu lugar no céu.